Pro tempo abrir e o céu não chorar Basta o sol sorrir e o vento cantar Entre um coração que se perdeu no mar Basta uma paixão pra ele rearmar Mas te vejo se aproximando, rodeando este andelete Meu coração, meu coração Se for prisão, tempestade que passe deixando saudade Só esconda a sua intenção Se for entrar na minha vida, seja bem-vinda De você eu só quero apenas seu amor só Se for no bem passageira, então me prometa Não venha com a chuva, mas venha com o sol Mas te vejo se aproximando, rodeando este andelete Meu coração, meu coração Se for prisão, tempestade que passe deixando saudade Só esconda a sua intenção Se for entrar na minha vida, seja bem-vinda De você eu só quero apenas seu amor só Se for no bem passageira, então me prometa Não venha com a chuva, mas venha com o sol Se for entrar na minha vida, seja bem-vinda Que de você eu só quero apenas seu amor só Se for no bem passageira, então me prometa Não venha com a chuva, mas venha com o sol Não venha com a chuva